Depois que você opera o melanoma, e não o melanoma pequeno, o melanoma grande, que está na pele e na axila, ou na pele e no gânglio, enfim, em qualquer lugar do corpo, que já se espalhou para o gânglio, existe um tratamento que a gente possa fazer para reduzir o risco daquela doença voltar? Anteriormente os tratamentos eram muito ruins, não reduziam muito o risco, né? Só em um percentual pequeno, quando eu tinha lá um pouco de ulceração e tal. E hoje a gente não tinha visto isso. É uma redução importante até hoje, né? E foram apresentados dois estudos, que é o COMB-AD e o CHECKMATE-238, e os dois estudos foram extremamente positivos para reduzir o risco da doença voltar depois que se faz a cirurgia. Então como é que era feito? Vamos falar primeiro o COMB-AD. A pessoa tinha que ter uma mutação do BRHAP, tá? Então você operava aquele melanoma, vamos botar assim, da perna e do gânglio inguinal, tinha que ter um gânglio positivo, tá? Não podia ser só da perna. Ele tinha que ter mostrado que ele é capaz de sair dali e ir para outro lugar, que são as doenças que a gente chama de alto risco de retorno, tá? Você operava, tirava aquela doença, e depois você dava medicações em comprimidos, tá? Que eram o Dabrafenib e o Trametinib. Que eram dois remédios juntos. São três comprimidos por dia que você toma. A pessoa tomava aquilo por um ano, e o outro grupo não tomava nada. O que foi visto? Você aumentava em 20% a chance de cura dessas pessoas. 20% é muito importante, tá? Então 60% das pessoas ficavam curadas com o tratamento com essa cirurgia e comprimidos. E quem não tomava comprimidos, só 40% ficava curados. Que era uma doença também bastante espalhada, tá? Então isso foi um resultado extremamente expressivo, assim. Você não precisava nem... Às vezes a gente precisa fazer cálculos estatísticos, de ver se tem diferença, sim ou não. Isso foi monstruosamente positivo, assim. Era coisa que a gente não vê com muita frequência na medicina. Um resultado tão importante, assim, em reduzir o risco dessa doença voltar. Então isso é o primeiro estudo, tá? E o segundo estudo foi um estudo que foi com pacientes da mesma situação, né? Pessoas que tinham o melanoma e um gânglio comprometido. Podia ser na pele, na axila, no couro cabeludo e no gânglio embaixo do pescoço. Enfim, em qualquer lugar do corpo, tá? Elas faziam a cirurgia e tiravam tanto o melanoma da pele quanto o gânglio. Depois faziam imunoterapia com o remédio que a gente chama de nivolumabe, que é um anti-PD-1. E o outro grupo fazia ipilimumabe, que é um outro tipo de imunoterapia. Que a gente sabe que é um pouquinho pior do que o nivolumabe. Isso pra doenças espalhadas nos metastáticos. Nesse estudo você não precisava ter a mutação do BRAF, porque, enfim, era uma imunoterapia. Era só pra ver se funcionava assim ou não. E foi extremamente positivo também, tá? 70% das pessoas ficaram curadas com esse esquema de tratamento. Então, quase todo mundo... Quer dizer, estamos chegando aí a curar quase todo mundo em melanoma. Que é uma coisa bastante expressiva. Que a gente não poderia imaginar isso há 10 anos atrás, que a gente fosse ter esse tipo de resultado. O sujeito que apresentou, o Rauchert, é um alemão. Ele é um médico mais velho, assim, o cara das antigas e tal. E ele tava eufórico, né? Porque ele começou a tratar melanoma muito antes de mim, obviamente, né? Ele já deve estar indo na área há uns 40 anos. E ele esperou 40 anos pra ver isso acontecer. E o cara não conseguia se conter de tanta alegria de ter conseguido trabalhar e desenvolver um remédio que vai ajudar tantas pessoas no futuro, né? Quer dizer, foi uma realização da vida da pessoa. Foi fantástico ver os resultados, como foram impressionantes. E fantástico ver como uma pessoa ficou feliz por ter conseguido aquilo ao longo da carreira dele. E a coisa que vai ajudar muitas pessoas. E a coisa que vai ajudar muitas pessoas.